Dia 4 de fevereiro, voltam-se os trabalhos normais aqui na Câmara Municipal de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o presidente, que é o vereador Lauro, que vai falar para a gente um pouco mais sobre essa primeira sessão, com certeza a sessão onde foi, trouxeram aqui para debate, no plenário, vários assuntos, com certeza vários projetos para o ano de 2019. Vereador, primeira sessão do ano de 2019. Estamos iniciando hoje, de fato, o ano legislativo. Nós assumimos a presidência da Casa de Leis no dia 1º de janeiro, mas o ano legislativo iniciou-se hoje, com a primeira sessão aqui na plenária, e nós estamos aí para analisar os projetos encaminhados pelo executivo nosso, vários projetos que foram lidos em plenário, e a partir da segunda-feira já vai passar pelas comissões, pelo jurídico da Casa, para que seja votado assim que estejam liberados. Então, nós queremos nessa oportunidade dizer a toda a população de Rolim de Moura que o poder legislativo está presente, está à disposição da população para atender as reivindicações. Sabemos que o município de Rolim de Moura tem várias deficiências, e entendemos, e uma das pautas também é uma discussão com o prefeito para verificar um planejamento de ação com relação à tapa-buraco, com relação à iluminação de ruas, com relação a vários setores, correção das linhas vicinais, que os agricultores estão sofrendo muito, entendemos várias ações que nós entendemos que tem que ser planejada, porque nesse momento há a possibilidade de fazermos um mapeamento dos pontos críticos da área rural do nosso município para que seja corrigido na época da seca. Então, nós estamos aí para já marcar essa reunião com o prefeito e discutir todas as questões. E o poder aqui, quero dizer a todos, que todos os vereadores estão engajados em defesa de um município mais forte. Sabemos que temos a mudança, tanto na esfera da União, com a eleição de Jair Bolsonaro, aqui no estado de Rondônia, com Marcos Rocha, e também temos o vice-governador, que é do nosso município, que vai ser muito importante para que nos ajude nas reivindicações, para atender toda a população e nós tenhamos um município melhor para que as pessoas que vivem aqui possam sentir, cada dia que passa, mais orgulhoso e contente com a autoestima elevada. É isso que nós desejamos para toda a nossa população e estamos à disposição de todos. É o que eu tinha, muito obrigado. Deus abençoe a todos.